E aí, segurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal, nesse vídeo dando continuidade a Resident Evil 4, Resident Evil 4, né? Vambora, a gente parou aqui e vamos embora, meu querido, finaleira, o bicho vai pegar, ah, agora é a revanche com o Krauser, vamos ver qual é que é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this went out pretty well. Estragou a porta. Look at Leon. Nossa, o cara me cortou a garganta. Ah, não. Errou. Acho que eu tenho que derrubar ele, né? Nossa, eu mando um pau pro Krauser. Nossa senhora, uma bicuda nos cortes. Gastou, filho. Só que eu não queria. Que viadagem, né, mano? Esqueci completamente as manhãs desse bicho aqui mesmo. Vai, te catar. Ó, o bicho me pegou, hein. Nossa senhora. Tirei o capzinho, tirei. Tirei o capzinho. Tirei o capzinho, tirei. Tirei o capzinho. Nossa, eu fui bem para onde estava a... Ah, ah... Vai te catar lá para lá, mano. Mano, eu vou dar ele de... De Brook. Como o cara não me acertou, eu não sei, cara. Nossa, ele quer me catar, tá ligado? Eu posso ver você todo mundo. Eu posso ver você todo mundo. Nossa, fiquei preso na parede. Sai daí, Leon. Pelo amor, cara. Tiro de Magnum é tiro de Magnum, né, mano? Mas cara, esqueci completamente as manhas desse bicho aqui, mano. O que você deseja fazer para restaurar a Umbrella? Para trazer ordem e equilíbrio para esse mundo do nosso. Um psico como você não pode trazer ordem ou equilíbrio. Você não acha que uma mente conservadora pode fazer um novo curso para o mundo? Não, não é? Vamos dar uma organizada aqui no bagulho. Nossa, eu apertei, velho Olha aí É o bicho pirueta Já sabe né mano, pra escapar de uma granada É só dar mortal pra trás Nossa, eu quase errei Nossa, a bicuda nos cornos assim mano Cê é louco mano Nossa, errei Mano, tu tá pedindo aqui Vai de shotgun nos cornos hein Balma de shotgun na face sim mano Não é pra qualquer um não Beleza Nossa senhora Pega adianta do malandro mano Beleza Basta Ah, caralho, parte de catar antes que eu me esqueça. Pegar minha tranquinha, né, mano? Ah, pistolinha, pistolinha. Meu Deus, cara. Os dronezinhos. O que é isso que você lutou, comrade? Eu passei, eu acho. Umbrella. Cara, eu realmente esqueci tudo isso aqui, mano. Tá ligado? O que vai acontecer? Esqueci, cara. Onde é que tu tava, velho? Onde é que tu tava, velho? Beleza. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Já saiu um ali. Vamos ver. Vamos detonar o Krauser aqui. E... Um somzinho é de Magno, né? T ventilando. Ele táv thunder. Um choqueiro. Você vai parar, Krauser. Mas... Vamos verla disso. Veja o poder! Você já perdeu completamente, Krauser. Prepar para a morte, Leon. Botou dinamite em tudo. Nossa, agora não dá para fazer manhazinha. Deixa eu pegar aqui um esqueminha, mano. Nossa, tem que esquivar ali, ó. Ah, tem que ser rápido, cara. Tchau, tchau. What the fuck? Eu apertei o botão, não apertei? Tá de pegadinha, mano. What the hell is this? Two down, one more to go, Crouser. We'll see about that. Prepare for your death, Leon. Beleza, mano. Só que eu vou de shotgun. Eu fiz isso aqui, ó. Ah, ainda bem que eu errei o botão. Ah, não esquivou, cara. Você é doido, meu querido. Ah, eu penso que vai dar, tá ligado? Ó, apertei o botão, cara. Apertei o botão, mano. Ah, ainda bem que pegou. Entendi, cara. Não pegou o tiro, cara. Não, tá, o jogo tá de sacanagem com a minha cara, mano. O jogo tá de pegadinha. Ó, errei. Tentei o tiro. Só que eu tô achando que não vai dar tempo se eu ficar nessa vida aqui, cara. Nossa, cara. Eu aperto o botão e o bicho não vai, mano. Arbaridade, cara. Tomando nas ventas, né, cara? Pra aprender a ser gente. Nossa, cara, não pegou o tiro. Ah, se não pegasse de novo, cara. É, véi. Se eu ficar nessa vida, eu acho que eu não vou conseguir matar ele. É pouco tempo? Tem que dar ele, mano. Tem que dar ele. E agora? É por isso que eu compro a... Bazuca, tá ligado? Pareceu que eu tinha errado, né? Não adianta... Não adianta... Bagulho de... Pensei que poderia combar ali de granada. Enchamada... Oh, my God. Oh, my god. Oh. Ah não, tem mais 50 Nossa, pegou Problema do Leo que ele é lento Problema do Lion Que ele é lento O que aconteceu ali, cara? Ó, errei Também eu tô pedindo, né, cara? Muito ruim Bora, querido, bora Não pega Nossa, não vai dar tempo de novo Ó, parece que não pega Aí é pra ferrar com o cara Vai dar tempo de novo Putz, cara Qual é a manhã desse louco que eu me esqueci? Eu lembro que eu matei ele na arma normal Da última vez que eu tinha jogado, né? Tem que dar de grossa Tô ligado que tem que dar de grossa Mas e aí, mano Qual é que é? Tem que ter gargalo, né, cara? Tá pra fugir Que eu me lembro que fica Tem que sair daí Porque vai explodir tudo Preparo para sua morte, Leon Nossa, ele deu lá do outro lado E eu fui me esquivar Filha da puta, né, mano? Vamos, cara Vamos que não dá Não dá pra ter Nossa senhora, Douglas Aí tu perde as melhores armas, né, mano? O cara se esquivou bem na hora Nossa, ele ri Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Nossa, bati no microfone aqui Nossa, cara Sai daí Oh, cara Oh, cara Ah, cara Não vai dar tempo de novo Ah, foi, cara Oxi Ainda bem que tem um atalho, né, mano? Você é louco, mano? Você é louco? Fiquei o vídeo inteiro Fiquei o vídeo inteiro nisso aqui Bom, gurizada Eu vou encerrando o vídeo por aqui Beleza Apanhei um pau pro Krauser Um pau Certo Cara, às vezes eu esqueci completamente, mano As manhas Mas é isso aí, gurizada Espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal A todos um grande abraço E até a próxima Fui E até a próxima